Olha aí rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall e a fofoca de hoje, produção, produção hoje não tem wordpad, eu vou ler a matéria direto do site, qual o site que é aqui a produção, é o site, aqui não tem o nome do site não, é o seguinte, cantor Heiner mostra resultado de harmonização facial e transplante capilar, olha aí, como ficou, é, o transplante ficou legal gente, eu acho que esse negócio de facial também, é, parece que ficou legal, olha, o cara tem uma cara de nóis, o cara tem uma cara de drogado, bom, é o seguinte, ó, o Sr. Telegio Heiner, que faz dupla com Rick, compartilhou em seu Instagram o resultado de sua harmonização facial, além desse procedimento, o cantor de 49 anos de idade também recorreu ao transplante capilar e mostrou tudo em suas redes sociais, meu antes e meu depois, escreveu ele aí, ó, então tá mostrando aí o antes e o depois, então tá aí o antes e o depois, né, o Rick, o Rick, né, da dupla Rick Renner fez aí um transplante de cabelo e também fez uma harmonização capilar, e aí, pessoal, acharam que ficou legal? Aqui, ó, nesse outro aqui ele tá meio carequinha, né, é, aqui nesse outro aqui ele tá meio carequinha, aqui já tá com mais cabelo e também aí, ó, né, fez uma harmonização facial, ó, carinha de cachaceira, hein, Renner, é Rick, né, é Renner, cantor Renner, né, Renner, ô cara de cachaceira, hein, bom, é o seguinte, ó, e você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só, muito obrigado a todos, um abraço do Becker Hall e até mais. Becker Hall e até mais.